Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje teremos resenha da coleção Close Certo barra Tutti Frutti lançada pela Avon. Desde quando eu fiz o último vídeo aqui no canal falando sobre esmalte da Avon da linha Colortrend, eu postei um vídeo falando sobre a coleção Lollipop e eu achei que era lançamento os esmaltes, mas aí muita gente comentou me informando que não era, que na verdade eles só foram reformulados e a Avon colocou todos eles numa coleção e chamaram de coleção Lollipop. Se você não viu esse vídeo, vou deixar aí no card para quem quiser conferir depois e vou deixar aqui no bloco de informações do vídeo também. Daí nesse vídeo que eu fiz, eu tinha comentado que eu não acompanho muito os lançamentos da Avon de esmalte assim, eu não entendo muito, não acompanho na verdade e eu conversei com bastante meninas e elas foram me informando que a Avon costuma lançar esmalte, aí eles colocam edição limitada, aí depois eles relançam o mesmo esmalte, trocam o nome e foi exatamente isso que aconteceu nos esmaltes que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então na campanha que está rolando nesse mês de setembro barra outubro, que eu acho que é a campanha 17 ou 18 da revistinha da Avon, eles relançaram esses esmaltes e chamaram de coleção Tutti Frutti com efeito de pintinhas. E dessa vez eu não fui enganada de novo pela Avon, achando que realmente era um lançamento, porque no caso eles já tinham lançado esses esmaltes há uns 3 anos atrás mais ou menos e eu tinha comprado quando eles lançaram na época. E na época quando eles lançaram esses esmaltes, eles chamaram de coleção Close Certo com efeito pontilhado. Eu mostrei para vocês lá nos stories do Instagram, inclusive se você não me segue lá, vai lá seguir porque eu tenho postado bastante coisa diferente por lá. E eu fiz uns stories lá mostrando para vocês a revistinha e mostrei a comparação dos esmaltes que eu tenho aqui e tudo mais e eu vi que realmente eram os mesmos esmaltes que eles lançaram há 3 anos atrás e nos stories eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse esse vídeo de resenha e a maioria da galera votou que queria, então por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês. Mas deixando claro que os esmaltes que eu vou mostrar para vocês são da versão anterior dessa coleção que é de 3 anos atrás, né? Eles estão na validade ainda, eles não mudaram a cor nem nada assim, eles estão em perfeito estado. E pelo que eu pesquisei aqui, eles realmente não mudaram nada, continuam as mesmas cores, os mesmos nomes. As únicas coisas que mudaram assim que eu percebi foi um pouco o vidrinho, né? Que o vidrinho está com a tampinha amarela, laranja e está com menor quantidade também e a fórmula dos esmaltes também, que a versão que eu tenho não era 3-free, né? Não era hipolergênica e agora eles têm a fórmula 5-free, na verdade. Mas para quem ainda tiver dúvida se realmente os esmaltes são iguais ou não eu vou deixar link de dois vídeos aqui de outras duas youtubers que fizeram resenha dos esmaltes que são o lançamento, né? Dos esmaltes mais novos. Eu dei uma olhada lá no vídeo delas e eu vi que é a mesma coisa, não mudou nada. Então eu vou deixar o link aqui no bloco de informações do vídeo para quem quiser conferir esses esmaltes na versão mais nova deles. E dando então algumas informações técnicas sobre a coleção são 5 esmaltes com efeito pintinha, né? Ou pontilhado. Cada hora a Avon chama de um jeito. Mas esse efeito pontilhado que eles chamam é por causa do glitter preto. Tem ali vários glitterzinhos pretos que quando você passa ele fica presente nas unhas. E todos os esmaltes eles têm nome de frutinhas, né? E realmente eles lembram as frutas ali de acordo com o nome deles. Vocês vão ver quando eu for mostrar ele nas unhas para vocês. E eles também não têm acabamento cremoso, né? Eles têm aquele acabamento translúcido ou jelly, né? Que é aquele acabamento um pouquinho mais transparente. E como eu disse, já tem um tempinho que eu comprei esses esmaltes. Na época que eu comprei, eu nem gravava vídeo para o YouTube ainda. Eu já tinha blog, né? Mas eu não gravava vídeo. E na época eu não fiz resenha também. Eu acho que na verdade eu só usei uma cor. As outras cores eu nunca nem tinha aberto, nunca nem tinha usado. Às vezes a gente compra, né? Meio que de olho grande por vice, por tudo isso. Só quem ama esmalte entende. Mas está sendo uma novidade para mim também nesse vídeo. Porque eu nunca nem testei eles. Então eu vou testar agora com vocês. Então agora chega de enrolação. Espero que todo mundo tenha entendido que esses esmaltes eles são da versão antiga. Mas que são iguais, né? Pelo que eu pude ver aí na internet, nas minhas pesquisas. Então espero que todo mundo tenha entendido isso. Então bora começar a ver esses esmaltes nas unhas. Vou começar mostrando então o esmalte maracujá. Que tem um tom de laranja. E já adianto para vocês que eu estou testando um novo fundo. Que foi sugestão de vocês aqui nos comentários. Eu coloquei um fundo um pouquinho mais escuro nesse vídeo. Inclusive me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse fundo marrom. Mas eu acho que ele alterou um pouquinho a cor do esmalte. Eu não sei se foi influência do fundo ou não. Mas esse esmalte maracujá ele tem um tom mais de laranja sim. E no vídeo eu achei que ele ficou puxando um pouco mais para amarelo. Sobre o maracujá. Com uma camada ele já dá uma corzinha ali na unha. Mas finalizei com duas, né? Para não ficar tão transparente também. Mas quando ele seca ele fica com aquele acabamento mais translúcido, né? Que é o tipo de acabamento desse esmalte. E eu achei ele um esmalte fácil de passar também. Ele tem bastante glitter preto. Então não precisa ficar pescando assim, sabe? Com algumas pinceladas já sai bastante do glitter. Mas é bom você não passar o pincel arrastando muito ele nas unhas para poder ficar o glitter ali. Você vai meio que depositando o esmalte. E assim como todos os outros da coleção que eu ainda vou mostrar. Eles secam rápido. Eles secam com brilho. E por mais que eles tenham esses glitters maiores, né? Pretos. Eles não secam com relevo. Eles secam bem lisinho ali na unha. Então esse aí ficou o resultado do maracujá com duas camadas. E sem top coat ou extra brilho. Nenhum dos esmaltes que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo eu vou ter usado top coat ou extra brilho. O próximo esmalte que eu vou mostrar se chama Kiwi. Esse ele tem um tom de verde bem parecido com o da fruta mesmo, né? Do Kiwi. Que tem aquele tom de verde ali meio tom de verde médio, né? Não é tão clarinho nem tão escuro. Eu achei que ele tem pigmentação melhor comparado ao primeiro esmalte que eu mostrei. Ele cobre assim melhor a unha. Mas ele ainda fica ali levemente transparente, né? Mas é o tipo de acabamento dessa coleção que é mais translúcida, mais jelly. Mas mesmo assim eu achei que ele tem a cobertura um pouco melhor. Não tive dificuldade para passar esse esmalte, nem para limpar os borrões ali, nem dar o acabamento final nele. Mas uma dica que eu dou para vocês, como eu disse, é para você não ir passando o pincel assim com muita força. Arrastando mesmo, né? Você vai meio que depositando o glitter ali, dando algumas batidinhas para o glitter poder ficar nas unhas. Se você passar arrastando muito forte assim, vai sair o glitter e vai ficar só a cor. E assim ficou então o Kiwi com duas camadas. Vamos agora para o esmalte Pitaia. Esse esmalte tem um tom de rosa, meio puxando ele para roxo, mas é um tom mais escuro. Na primeira camada dele eu achei que ele tem uma cobertura bem ruimzinha assim. Ele não pigmenta tanto as unhas, fica ele tudo falhado e bem clarinho mesmo. Mas aí quando você passa mais uma camada ele já dá uma pigmentação melhor. Mas eu acho que esse esmalte teria ficado bem mais bonito se eu tivesse usado três camadas. Eu acho que mesmo com três camadas ele não iria tampar assim a transparência dele. Mas eu acho que teria ficado melhor. Mas eu acabei finalizando com duas mesmo e dá para vocês terem uma noção da cor dele. E assim ficou o esmalte Pitaia com duas camadas. Eu achei ele muito parecido com a fruta. Eu pesquisei aqui no Google uma foto da fruta Pitaia porque eu acho que eu nunca nem vi Pitaia ao vivo. Nunca nem comi também. Mas realmente ele tem um tom bem parecido com o da fruta e lembrou bem, né? Remeteu bastante a fruta e ele fica lindíssimo nas unhas. Vou mostrar agora o esmalte Melancia. Esse esmalte ele tem um tom de vermelho, um vermelho assim mais aberto que lembra bastante o da fruta mesmo, Melancia. E com uma camada ele dá uma pigmentaçãozinha ok ali nas unhas, mas finalizei com duas, né? Para poder tampar um pouco mais da transparência. E não tive dificuldade nenhuma para esmaltar com ele. E esse ficou o resultado do Melancia com duas camadas. E se eu não me engano, eu acho que esse foi o único esmalte dessa coleção que eu já tinha usado há um tempo atrás. E o último esmalte da coleção que eu vou mostrar se chama Morango. Ele é muito parecido com o esmalte anterior que eu acabei de mostrar. Coloquei até eles aí lado a lado para vocês verem. Eu acho que a única diferença é que o Morango ele é um pouquinho mais fechado. Ele é um vermelho um pouquinho mais escuro que o Melancia. Eu acho até que daria para fazer uma comparação dos dois aí no quadro Será que São Primos. E se você não sabe que quadro é esse, é porque você não me segue ainda no Instagram. Porque lá no Instagram eu criei um quadro que eu chamei de Será que São Primos, que eu faço comparações de esmalte. Então se você não segue, vai lá seguir para você conferir as comparações que eu já fiz por lá. Sobre o esmalte Morango, ele tem um tom bonito. Ele tem aquele vermelho ali que lembra mesmo um tom de vermelho de morango da fruta, né? Mas eu achei meio desnecessário a Avon lançar duas cores praticamente iguais na mesma coleção. Eu acho que faltou fruta aí para eles colocarem. Eles acabaram colocando duas frutas que tem quase que a mesma cor. E assim ficou o resultado do esmalte Morango com duas camadas. Mesmo ele tendo um tom levemente mais escuro comparado ao Melancia, eu achei que o Melancia teve uma cobertura melhor com duas camadas do que o esmalte Morango. Vamos então às considerações finais e falar um pouquinho mais sobre a coleção e o que eu achei também. Sobre a qualidade deles, eu gostei bastante da cobertura deles, por mais que eles tenham esse acabamento mais translúcido, né? Eu achei que eles cobrem bem as unhas, assim, eles dão aquela cor, né? Eles não mancham, não escorrem também. Como vocês viram, eles têm aquela consistência um pouco mais firme. E também não achei difícil esmaltar com eles. Eles têm bastante glitter também na fórmula, então não precisa ficar pescando, sabe? Com algumas pinceladas ali, o glitter já sai na unha e fica bem bonito. Eu achei também que eles secam rápido, eles secam lisinho nas unhas também e secam com brilho. Sobre as cores, eu achei as cores bonitas. Eu só não entendi muito bem, como eu já disse para vocês aí no vídeo, é o fato de eles terem lançado dois vermelhos praticamente iguais na mesma coleção. Então, eu acho que se eu fosse comprar, assim, sem ser para resenha, nem nada assim, eu teria comprado só uma cor, não compraria as duas, porque elas são praticamente idênticas. E eu acho também que eu não compraria o esmalte maracujá. Eu gosto de esmalte mais laranja, mais amarelo, assim, mas eu não gostei muito dele nas unhas. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do esmalte maracujá. Eu, particularmente, não gostei dele. Então, eu acho que se fosse para eu escolher, assim, algumas cores para eu comprar, seria um dos vermelhos, que talvez seria o melancia. Compraria o kiwi e o pitaya, que foram as minhas cores, assim, preferidas, que eu mais gostei. Eu acho esse tipo de esmalte, com esse tipo de acabamento, com glitter, mais transparente, é um tipo de esmalte bem específico, assim, para gosto, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Inclusive, eu já até recebi comentários de pessoas falando que compra todos os esmaltes da Colortrend, né? Os cremosos, mas esses com glitter e tal, deixa passar porque não gosta. Então, eu acho que é bom você pesquisar bem, né? Antes de você comprar, porque às vezes você pode comprar e acabar não gostando. Eu acho esse tipo de acabamento legal, principalmente para fazer nail art também. Eu acho que eles vão ser bons para fazer misturinha. Inclusive, estou até pensando em algumas coisas que dá para fazer com eles. E se eu conseguir fazer alguma coisa legal, eu posto o vídeo aqui para vocês. E se você gostou de alguma dessas cores e quiser comprar, corre, porque é edição limitada. Então, logo some do catálogo da Avon, da revistinha, né? Então, já garante logo antes que você fique sem. E se caso você não conseguiu comprar da outra vez, porque eu recebi bastante comentários de meninas falando que tentaram comprar da outra vez e não conseguiram. Então, aproveita agora também, porque está praticamente a mesma coisa, né? Como eu disse, as únicas diferenças aqui dessa vez está a Five Free, que é até melhor, né? Que agora as alérgicas conseguem usar. Mas está em menor quantidade. Agora eles têm 7ml. Antes tinha 8ml. E o preço também. Já vou comentar agora com vocês. No passado, uns 3 anos atrás, né? Eles custavam R$3,00, R$2,99. E agora eles estão custando R$4,29. Então, aumentou um pouquinho. E uma outra coisa que não mudou também foi o pincel. Antigamente era o pincel mais fino, como vocês viram aí no vídeo. E agora também continua o pincel mais fino. Eles não aderiram aí à moda ainda do pincel flat. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de avaliar pra mim, deixando seu like, que é muito importante aqui pro canal. E se inscreve no canal também, se você ainda não for inscrito. E eu vou deixar fotos dessa coleção lá nas redes sociais. Então, me segue lá pra vocês conferirem também. E me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessas cores. Então, por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.